Presidente, eu quero registrar aqui que, infelizmente, os servidores públicos de Minas Gerais, os policiais, os bombeiros militares, enfim, todos os servidores, estão no final de ano extremamente, eu diria, até desesperador, porque o governo havia garantido, até agora há pouco, apenas o pagamento de R$ 2.000 para todos os servidores e só dia 28 o restante e sem nenhum anúncio do 13º. Está havendo uma grande mobilização do conjunto dos servidores, todo o sindicato, dos militares e também das instituições e o governo anunciou mais R$ 2.000 para o dia 21, mas ainda nem um centavo do 13º. Portanto, nós queremos registrar e aqui desse microfone também convocar o conjunto dos servidores de Minas Gerais, policiais, dos bombeiros militares, para amanhã continuarmos a nossa ação de protesto e reivindicação, porque é inadmissível que, depois de quatro anos, praticamente, de atraso e parcelamento de salário, sem a recomposição de sequer um centavo das perdas inflacionárias, o governo não consiga sequer pagar o 10º terceiro e nenhuma esperança nesse sentido. Portanto, que todos os servidores compareçam à Praça da Liberdade amanhã, às 14 horas, para esse grande ato em favor do pagamento do 10º terceiro e pela dignidade dos profissionais, dos servidores públicos de Minas Gerais.